Nesse bagulho Opa, sentiu cheiro de comida aí, Zion? Olha o desespero dele, ouviu você abrir no micro-ondas, olha que é o olhão de santo Ai, cachorro, desfomeado tu, hein? Não é? E o olho, ele arregala um olho que ele não tem, porque o olho dele é sempre tão pequenininho E arregala um olho que ele não tem Oh, meu Deus, papai da beijo, calma, papai da beijo Oh, cara Oh, que frio? Não tem oские 17 Melhor você abrir Que jouas tomas Você tá de pato Eles não tem a responsabilidade Tá bem É este escanel Geral mais E a minha irmã dos mortos. Por isso que o nome é Track to Yomi, porque ele foi pro Yomi, de toda maneira. Oi, filho. Desculpa. Deve ser. Tá, calma aí. Não entendo nada dessa língua, cara. Vou acabar mexendo aqui, fazendo merda. Tá, aquela letra ali, louca. Cadê? Vamos ver se ela tem aqui. Tá. Agora a letra do meio e a letra de baixo. Beleza. A letra do meio é um bonequinho. Nossa. O bonequinho e a de baixo é um F. Deu bom? Será que era isso? Tem ao contrário. Porra, aqui em cima mexeu quando eu descia. Saiu da posição. Não usurava que tava na posição. Provavelmente quando eu abaixava o ciclo grano. Isso que eu saia. Mexeu. Interessante. Bem trabalhada a ideia disso aí. Aconteceu. Não. 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 olha a minha espada é foda, ela mata fantasma mano, espada louca, isso é uma katana limite de munição já tá no máximo, novo coletável encontrado, cara eu queria saber como é que eu faço para mexer com esses coletáveis isso daqui são as paradas coletáveis então habilidades aqui meu catálogo de combate habilidade defensiva, controles e detalhes da sua habilidade defensiva ataque rápido outras habilidades tiro, vida e vigor que foi aumentado o ataque de furar o cara para finalizar finalizar o RB, é isso daqui eu não consegui fazer ainda, eu já peguei uns caras que ficou bolado mas eu não consegui ainda não consegui fazer essa finalização com o RB eu já tentei algumas vezes mas depois eu acabei até desistindo de fazer nossa mas é muito bonito, olha que palácio lindo será que não dá para voltar prova opa quase que eu deixei de pegar a figura aumentada, isso é bom Obrigado. Legenda Adriana Zanotto O que é o que é o que é o que é o que é? Não é isso, eu tô morto, seguindo a alma da mulher, eu não entendi agora, agora eu não pesquei o diálogo, fiquei boiando, será que é mais ou menos por aí? Nossa, muito bem feito, cara, eu gosto muito dessas câmeras que eles possam nesse jogo. Nossa, você ainda tá com três só, vai dar ruim, hein? Porra, caraca, maluco. Nossa. Que ruim? Que ruim? Apenas só uma pouca. Nossa, eu não sei. Eu não sei se você não vai fazer, mas eu não vai fazer. Eu não sei se você não vai fazer. Eu não sei se você não vai fazer. Eu não sei se você não vai fazer. Como se eu não pudesse, eu não podia fazer. Agora tem um chefe fantasma. Então, eu venho. Eu vou mostrar a sua obra. Eu vou mostrar para você. O que é isso? Ele nem era tão forte Combinação longa e fraca X, 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 X Eu aperto um monte de vezes o X e nada acontece Aumentou o limite de bala da arma Qualquer melhoria é bom, isso é bom também Eu não tenho usado a arma ainda Eu não considero que isso é usar a arma Eu não estou jogando pra cacete pra esses malditos Eu não estou jogando pra cacete Eu não estou jogando De tanto pra ele Deve ser os mortos que precisam Deve ser como percorrido Deve ser como para outro lado Deve ser o merda Deve ser como se está rotando Deve ser o ritmo Deve ser como É ouro Estou mais em cima Eu não estou jogando Eu não estou jogando O que eu não estou jogando O que é? O auxilio foi atacado! Eu vou matar a defesa! A gente vai fugir mesmo! A gente vai ter que me derrubar! Eu vou jogar o auxilio! Que vacilo cara! Eu tirei a defesa! Nossa... E aí Opa, será que ele já tá constando que eu já peguei essa parada? Já, beleza, vamos lá Aqui, pessoal Opa, será que ele se perdeu um quadradinho assim? Nossa, eu segui Esse cara chegou dois Safado Que ele se perdeu Ele se perdeu Ele se perdeu O que é isso? 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 Consegui. Vou tirar a vida de novo. Ah, não dá nada no cantinho, cantinho. Opa. Opa. Aumentando a bala novamente. Ah, munição coletada. Show. Ah, vamos continuar aqui no Yom. O que é isso? 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 Ele vai me derrotar. O que é isso? O boneco já estava sem força para levantar a espada. O que é isso? 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 É isso? Ape, eu não estouKI. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que porra foi essa que ele usou contra mim? Os bonecos estão ficando cada vez mais sinistros, cara. Tá maluco. A gente conseguiu dar dano nela o suficiente. Foi calmo, foi tranquilo. Demite de munição aumentado. Confira! Passou de novo. Quanto tempo com a família. Não tem nenhuma ajuda. Tem um mais, tem essa letra aqui.. Será que são só dois dessa vez? Ai, caraca, cadê a outra letra desse bagulho? É por trás Porra aí, boneco, vamos lá, vamos descobrir qual é a letra Tá, é o número 3, é o algarismo romano Qual é o bagulho mesmo? Ah, aqui é o número 3 Cadê? Aqui é o mais A letra aqui é um T e um N Pronto Valeu aí, obrigado e o leão, o leão não tá com o passar Ah Ah Eu não quero ver ela Ah, mulher chorando Olha aqui no final, ela já, no final Aham Eu deixei uma cascata de sua masculina Eu te arrependi, hein, por causa do que eu sei Mas não, que detalhe Porra, ele não defendeu o cara, mano Porra, ele não defendeu o cara, mano Porra, não Porra, não Caraca, maluco Porra, não Ah 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 Oh Ah Ah Eu não acredito, mano. Tá de brincadeira. É muito apelão esses caras. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Porra, cara. Na moral, eu tô com dificuldade de conseguir acertar o tempo pra defender. Que é o boneco verde, defende sozinho. Eu tô com dificuldade pra fazer esse movimento na RSA. Que vacilo. Que vacilo. Que vacilo. Que vacilo. Que vacilo. Que vacilo. Ah, cansou. Consegui, matei ela. Esse cara morreu de novo, o boneco cansou do nada. Ué, cara, é com a tua mãe, não é comigo, não. Feijão, gasta. Seja gostoso, feijão com o filho. 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 Porra, mano, vou ter que voltar tudo lá atrás. Tudo por causa da defesa. Droga. Não se abençoe o filho. Quem é o filho? Quem é o senhor? O que é o filho? 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 é só de cima o lado sangue já tá na metade amanhã e se chamar todo o marimina o outro é para o pai O que é que você não tem que ser capaz de ser capazes de viver? Você não tem que ser capaz de ser capazes de viver? Ah não, mentira, quando ele faz essa bola eu não posso atacar, é a segunda vez que eu morro assim. Porra, tu viu Guia? Não é a primeira vez que eu morro assim não, mas eu não sabia que quando ele faz aquela bola eu não posso atacar ele. Agora eu descobri, na primeira vez que eu morri eu pensei que eu fui atacado. E aí E aí E aí Ah! Boa, cansou, cansou! Não, não tem que entrar em outro nível, não tem que ficar cansado. o boneco podia não cansar cara que fôlego é esse mano que ele tem que acaba tão rápido em combate cara se ele tivesse cansado eu não tinha morrido Boa! A mulher me macetou ali, me botou bicho pra cac��pa pra me matar agora vai, agora vai É da mãe, não é não o guia? Beleza Agora eu é que macetei ela, nem esperei ela vim pra cima pra poder ver se ia dar bom Olha, quase encontrado Se você está guardando todos os que estão assistindo, você não tem que morrer! É... Aiko não tem que chegar no deserto Caraca Mas eu não vim pra ir pra você Que que foi? É que de longe fica mais difícil de acertar o tempo da defesa também, a espada do que está meio invisível, sari Eu vou matar essa mulher Ela é uma criança Vira mano, vamos matar essa mulher A gente que ela arrumou mais uma enfrenta para nós Me matou Porra, puta que pariu, esse daqui é o fantasma de armadura O fantasma de armadura é muito mais difícil Por que cara? Eu nem sabia que o fantasma podia usar armadura Você sabia disso Guia? Que o fantasma podia usar armadura? Que o fantasma podia usar armadura Cara, maluco Caraca, maluco Caraca, maluco Caraca, maluco Caraca, maluco Caraca, maluco Caraca, maluco Ele cansa, não defende Se ele cansa, ele não consegue Mano Meu Deus do céu Ai, como eu queria que ele tivesse mais fôlego? Ai, que beleza, acho que eu nunca passei nessa parte com tanto sangue, cara Passei bem, mano Acho que agora eu consegui até a próxima etapa, tá começando a ficar bem complicadinho esse jogo, hein Cada etapa fica mais difícil, né? O que eu quero fazer com essa etapa? Eu não tenho que passar com isso, hein? Eu não tenho que passar pela verdade Ah, hum! Ah! Tchau, tchau. 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 Ai, caraca. Meu Deus do céu. Ele desvia muito rápido, mano. Quando eu consigo ter um timer pra poder eu bater nele, ele já precisa do teletransporte. Tchau. 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 Cansei, cansei... Ah, mentira cara, ele aproveitou que eu cansei pra poder entrar no combate e me atacar. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer nada. Eu não vou conseguir chegar em outra. O que é isso? O combo dele é tão grande que ele acaba com o vigor do meu personagem, eu tava olhando ali conforme vai batendo, quando ele termina de bater o vigor do meu personagem já tá lá embaixo, eu não consigo bater, tem que ter alguma maneira de passar por ele O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Save point lá na frente, não é para não ver nenhum combate agora. E o sangue está muito baixo. E nem é um save. Tem uma parada para interagir, mas que não é um save. É meu Deus! E como eu corri antes? Ai, aqui é um save. Jesus, eu quase me engano. Quase eu morri esmagado, mano. Eu tenho que voltar tudo de novo para entrar naquele caso só porque eu morri esmagado. Eu fui muito forte. Eu não conheço, eu não tenho que voltar. Eu não sei, eu tenho que voltar tudo de novo para entrar no caso só porque eu morri em cima. Eu vou vai entrar no hospital. Ai, fácil. Ela vai se manifestar em uma exemplo. o que é que é o que é o que é bom então nós estamos sabendo que a parada é difícil então então save logo depois porque senão dá ruim pelo menos isso porque o vigor está indo embora o o o o o o o O que é isso? Eu achei esse negócio mais difícil de vencer na primeira vez que eu voltei com ele Eu imagino que eu posso subir lá E aí o Lúcio também faz eu imaginar aqui ó Tem coisa assim pra pegar do outro lado Vamos lá 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 Eu tô achando esse jogo muito bem feito cara Muito bonito Vamos lá 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 O que é isso? Ah, porra, rolamento... Ah, porra! Morri, morri. Acabou minha resistência. Jesus, minha resistência acabou. Nossa. O mais difícil é fazer... É, é, é conseguir gerenciar a resistência do personagem. Acaba muito rápido. Não são poucos vilões que eu tenho que jogar. Não são poucos vilões que eu tenho que jogar. Não são poucos vilões que eu tenho que jogar. Ah! 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 É só isso. Ah! 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 O que é isso? Boa. Boa. Ah, não, 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 não! Que cara, era difícil. Se ae, se ae, se ae, se ae, se ae, se ae. O que é o que é o que é? O que é isso? A minha estamina está bem baixa. A minha estamina não tivesse arriado tanto. Boa! Se a minha estamina não tivesse arriado tanto, eu tinha matado ele há pouco antes. Ele tinha tomado tanto dano. Nossa, foi bom. Valeu. Combinação... Ignorando o bloqueio. X, 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 Y. X, 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 Y. Para cima. É para cima. X, 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 Y. Beleza. Acho que já dá para ter uma ideia de como é que faz esse bagulho. Para entender porque essas portas nesses bagulho... Chinês antigo, mano. Até em filme e tudo. Sempre são gigantes, mano. Tá ligado? Surreal. Olha o tamanho do cara perto da porta. Diário atualizado. Eu caí. Não, eu não caí. Caraca, mano. Eu pensei que tivesse caído junto com os bagulho. Fiquei em um degrau louco ali, mano. Ops. Outro save aqui, ó. Aojo trita. É, os os guardados bastou. Não são perguntados agora. Não. Omp, osacker, tá ligado lá. Aqui é um tremido. Isso acontece, gente. Mas guarda aでしょう. Máso 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 Caramba mano, você foi sinistro esse cara. Eles sabem que é difícil, que eles botam um save ali ó. Passei, passei bem. Não cheguei a levar um monte de dano, mesmo eu sabendo que essa parte de cabalos é difícil. Passei nisso quando morreu pra barra dos inimigos e levei uns daninho lá considerável. Bom, pelo menos na minha visão como jogador, né? Talvez não tenha sido. Passei nisso! Ih, esse vai dar a mãe mano! O boneco cansou. Não, ele bater no inimigo que ele tem que bater, ele cansa. O gajo dele vai embora mano. Passei nisso! Passei nisso! Passei! O que eu tinha que fazer? Eu pensei que o barco fosse me levantar. Passei nisso. Passei! Passei! Não é isso, não é isso, não é isso. Cansou. Fax nela! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Mano, ele deu uma sua aí, mano. Ai, um de life, cara. Ahhhhhhhh! Ohhhhh! Morri. Putsk, um de life. Eu tenho que parar de se esquecer. Eu tenho que parar de se esquecer. Eu estou fazendo o possível para me manter vivo aqui. Mas o movimento é toda vez que eu preciso atacar um inimigo, eles estão começando a matar um inimigo. Eu estou com muito pouco live. Cadê, amor? Mostra aqui. Tá, tá bom. Eu tenho que parar de se esquecer. 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 Era isso que eu tinha que interagir antes, eu não me interagindo Interagindo que eu tinha que ir na água, eu não me interagindo Não, eu precisava encher a água para pegar o barco e levar para o outro lado da ponte E aí eu tinha que cortar a corda do barco, eu não cortei E aí o que aconteceu quando eu não cortei a corda do barco? Eu não estou recorrendo, exatamente Não, eu não estou recorrendo Eu não estou recorrendo, eu não estou recorrendo Cansou, 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 cansou O boneco cansou, me ferrou Caraca, mano, o namorou esse boneco, ele tinha que ter um pouco mais de resistência para o combate Não, eu não estou a marcar encontrar os mortos Não, eu não devo deixar o barco, eu não consigo Como se está esquecendo Eu quero salvar a minha vida. Ah, Jesus, tá complicado ali, cara, de botar os personagens nessa parte aqui é bem pouco, mano. O boneco fica cansado e morre. Eu não consigo me defender. Viu, Zion, como é que funciona esse bagulho ali, hein? Fazia assim, né? Fazia assim, né? Se não se tornasse, eu ainda não me salvarei. Tomei肉, por exemplo, me salvarei. Tomei que iria. Tchau. O cara que apareceu é um jão, mano. Pronto. Tive a oportunidade de matar o maluco, não matei. Porque eu não sabia onde ele estava. Achei que ele tivesse que botar o talonho, estava bom. Eu não tenho que ir embora. Não me deixe. Eu ainda não tenho que ir embora! Porra, vai ser que foda! Nossa, mano! Na moral! O que é isso? Um... Um... Não, para lá... Não sei. Ah, belíssimo. Nossa, esse não é nem pra tá aqui, eu acho que é porque eu desci muito, voltei e ele spawnou de novo. Então é só 4 inimigos, eu tive que matar até um a mais agora. Nossa, esse capítulo tá bem grande, mas também eu já morri algumas vezes porque tá bem difícil, cara. Tá, vamos lá, então o de cima é aquele bagulho, o de baixo, o do meio é esse ar e o de baixo é aquele bonequinho. Não sei, filho, tá lá. O bonequinho. O de cima é ela. Acalma aí, é, o de cima é esse bagulho, o do meio é outro bonequinho, é esse aqui? Não, filho, é justamente pra ele ouvir melhor. É à toa que cachorro escuta melhor do que ser humano, né, meu amigo? O de olho é um objeto com os quais você pode interagir em sua jornada, beleza. Vamos lá. Tem uma coisa que eu acho que a coisa pra poder interagir não é. Tanto a partícula brilhosa que aparece no decorrer do jogo. Tem hora que eu acho que a coisa pra poder interagir não é. Não, tem hora que eu acho que o próximo, mas ele passa muito rápido. Amém. Não tem medo nenhum! Eu teria que ter cuidado futura se eu tivesse matado ela antes. Tá com 1 de life agora. Tá arriscado a gente nem chegar no próximo save point. Demorou muito pra matar a mulher, porra. Não sei pra que eu fiquei na missão de arc flash, assim, nada pega nesses fantasmas. Tentei jogar a parada no fantasmas agora a pouco e não consegui acertar nada. Até desisti. Eu meto um save aqui, ó. Não, não... Não, não. Ah, tem um som é só... Tchau, tchau. Vamos aí, Devisote, para de falar aí, na moral. Fala pra caramba, eu tô tentando te dar atenção, acabo perdendo atenção aqui, meu filho. Porra, cara, eu morri para um cara que eu matei da outra vez fácil, mano. Explica isso. Dei porrada pra caraca no maluco, o maluco não morreu. Dei porrada pra caraca no maluco, o maluco não morreu. Dei porrada pra caraca no maluco, o maluco não morreu. E aí Ah! 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 Tinha mais o que fazer não de onde ele vinha. Ele foi lá no Yumi, que seria o inferno dele lá. Eu não sei se você escolheu o que você escolheu, mas eu não sei se você escolheu o que você escolheu! Não, não é levei não. Meu filho. Pode parar, por favor? Acho que o papai se concentrar aqui, meu filho. Ele me atraca igual uma metralhadora, mano. Calma um pouquinho, meu filho. O papai pensar aqui, se concentrar no jogo. Você não tá vendo eu falar que o jogo tá difícil? Quando for assim, cara. Deixa o papai se concentrar um pouquinho. Cara, eu vou jogar Roblox amanhã, cara. Deu dias às seis, sabe? Não, defende não, cacete. Não, defende não, cacete. O cara não defende, não. Todos os golpes ele levou. Gosta de apanhar mesmo, maluco. Pô, se quiser vir jogar amanhã, cara, pode vir. Entre duas da tarde e seis horas da tarde, eu vou estar jogando Roblox. Quem é que os jogadores? Deu約 comer longe, cara, pode vir. Um, a simples golpes ele levam. Ah, eu vou jogar o senhor. Um, a gente já não está planejando o senhor. Uh, um, a gente já está planejando. O cara, eu estou ocupado. Um, a gente já está planejando, Aquele povo que vinha antes de jogar Roblox no canal, já não vem mais, tá ligado? Tem muito pouca gente que vem no canal agora Por que? Por isso que estou variando, jogando outros jogos Para ver se posso embora um outro público Uma galera que pelo menos goste de assistir um jogo Que queira ver um Fortnite Que queira jogar um Fortnite Porque o Roblox não tá dando público mais não, mano. Infelizmente não tá dando não, mano. Eu queria poder... Eu queria poder jogar Roblox sempre e fazer a minha carreira jogando Roblox. Só que eu pretendo que é uma carreira, sabe o que é, mano? Eu pretendo um dia fazer com que meu canal consiga pagar as contas da minha casa direitinho e tudo mais. E com o Roblox não tá dando porque a galera some, mano. E some mesmo. Tipo assim, eu vou te falar, ó Guido. Ficou um bom tempo sumido aqui do canal, tá ligado? Cara, meu canal ele atingiu várias vezes ali 30 views ao mesmo tempo. 38 dias seguidos assim, tá ligado? E aí sempre quando atingia um número bem alto assim, cara. Aí os moleques falaram assim, pô cara, teu canal tá ficando muito grande, mano. Eu vou lá procurar um canal menor. Aí ia lá e procurava um canal menor e tinha aquela demanda de ir pra 5 views, tá ligado? Porque no dia seguinte, aí aos pouquinhos ia subindo de novo. E chegava em 30, aconteceu meio que todo mundo abandonava e ia embora. E aí chegou num ponto que abandonou e não veio mais público. Não mudou, tá ligado? Não melhorou, não mudou a crescer. Aí, aí eu entendi que, tipo assim, já que não tá tendo público, eu vou lá também, pelo menos, procurar, procurar dar um novo lado no canal pra poder ver se, pelo menos, eu vou lá. Esse cara aqui é escritivo de ataque. Entendeu por que que meio que eu odeio essa parada? Eu até streamo o Roblox, mas não tanto quanto eu fazia antes, certo? Opa, mano, jumping,uri por aqui, o mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.